Transcrição e Legendas Pedro Ribeiro Carvalho Youtube e Twitter A nossa hashtag é Giro Nordeste Sejam bem-vindas e bem-vindos Um novo bilionário surge a cada 26 horas desde o início da pandemia Enquanto mais de 160 milhões de pessoas foram empurradas para a pobreza em todo o mundo A concentração recorde de riqueza nas mãos de poucos e o empobrecimento de tantos Esse é o assunto do Giro Nordeste de hoje O nosso convidado é o advogado Jefferson Nascimento, coordenador de pesquisa e incidência em justiça social e econômica da Oxfam Brasil Eu sou o Juracir Santana da TVE Bahia e vão participar do programa de hoje em seus respectivos estados Henrique Douglas, da TV Antares, no Piauí Ivina Souto, da empresa Paraibana de Comunicação Carla Soraia, da TV Ceará Paiva Rebouças, da TV Universitária do Rio Grande do Norte Estela Mari Saldanha, da TV Universitária de Recife, em Pernambuco Pedro Nascimento, da TV Aperipê, em Sergipe E Marcos Saldanha, da Rádio Timbira, no Maranhão Eu quero agradecer a todos e todas pela participação E vamos começar a nossa rodada de perguntas aqui pela Bahia Jefferson, no Brasil existem apenas 55 pessoas que são bilionários E tem uma riqueza total de 176 bilhões de dólares Enquanto isso, mais de 140 milhões de brasileiros estão passando fome Ou se alimentando de forma não adequada Por que o governo federal e o congresso nacional não aprovam retirar um pouco dessa minoria Que tem muito para apoiar a grande maioria dos brasileiros Que passam por tanta dificuldade para sobreviver Seja muito bem-vindo Olá, muito obrigado Olá, Joraci Olá, os companheiros aqui nessa noite É uma excelente pergunta Antes de mais nada, ressaltar novamente esses números Que são bastante chocantes, de um relatório que nós da Oxfam lançamos na semana passada Com uma perspectiva global a respeito do aumento da concentração de riqueza Nesse contexto de pandemia A gente teve no planeta durante esse período de dois anos O surgimento de um bilionário a cada 26 horas E nesse mesmo período, cerca de uma pessoa morreu a cada quatro segundos Vítima dos efeitos à desigualdade no período da pandemia E no caso do Brasil especificamente Dez novos bilionários surgiram nesse período de dois anos da pandemia Enquanto, como você bem ressaltou Cerca de 55% da população brasileira se encontra em condição de insegurança alimentar Então, essas desigualdades que sempre foram tão profundas Em todo o planeta, especialmente no nosso país Se agravaram ainda mais nesse período de pandemia E, obviamente, é importante pensar no que pode ser feito nesse contexto Sem sobra de dúvida Pensando, inclusive, que o ano do legislativo está para começar nessa semana Então, é importante também pensar nas soluções possíveis E naquilo que pode ser feito Então, a sua pergunta sobre da importância e da necessidade De a gente ter uma redistribuição de uma forma mais adequada Mais solidária e justa, ela é totalmente pertinente Então, uma das pautas que o Congresso começou a se debruçar no final do ano passado Mas com, infelizmente, ainda não com a ênfase que deveria ser dado A uma maior justiça social É o tema da reforma tributária Então, essa pauta certamente estará aí na agenda do Congresso Nacional Que retorna agora, nesse início de fevereiro Esperamos que a pauta de um sistema tributário mais progressivo Mais justo, mais solidário Seja algo aí que seja abraçado pelos congressistas Nesse ano tão importante, 2022, anos de eleição E o ano ainda que a pandemia continue entre nós Temos para falar com o nosso próximo entrevistado O Henrique Douglas, da TV Antares, no Piauí Quero mandar saudações a todos que estão acompanhando o Giro Nordeste Saudações piauiense E também congratular e agradecer a presença do nosso convidado Jefferson, é o seguinte A despeito da reedição agora ampliada De um livro chamado Os Donos do Poder Eu queria que, em linhas gerais Eu sei que é difícil responder isso Que a gente pudesse falar O livro fala do bloqueio do progresso no Brasil Pela perpetuação de um domínio patrimonial e estamental Que impede uma modernização do país Eu pergunto para você, repito, é difícil responder isso dessa forma Mas toda jornada tem que ter o primeiro passo Como se livrar, ou pelo menos combater Esses grilhões invisíveis Que o Raimundo Faoro já falava lá em Os Donos do Poder Enfim, o Faoro continua muito atual Essa reedição também é muito bem-vinda Eu acho que há alguns sinais aí De questões estruturais Que de certa maneira Explicam um pouco essa situação Esse estado de coisas que nós temos hoje Nós da Oxfam Brasil lançamos No começo do segundo semestre do ano passado 2021 Um relatório falando a respeito do impacto Da desigualdade na democracia brasileira E um dos aspectos que torna patente esse cenário É a gente verificar o quadro de subrepresentação Que grupos que são majoritários Dentro da população brasileira Tem nas câmaras dos deputados Nas assembleias legislativas Nas câmaras municipais Então, para pegar um exemplo Talvez mais patente As mulheres negras que representam 27% da população do Brasil Elas foram eleitas para apenas 2,5% das cadeiras Na Câmara dos Deputados em 2018 E se você faz esses diversos recortes Nas câmaras municipais Nas assembleias legislativas Você vai ver que em sua maioria Esses locais Onde as políticas públicas Elas são determinadas As leis são aprovadas O debate político acontece A tomada de decisão acontece São espaços que são Ainda muito dominados Por membros da elite Principalmente homens brancos Homens brancos ricos E isso acaba, de certa maneira Também prejudicando A formulação de políticas públicas Poderiam ser importantes Na redução de desigualdades Então, pensar E aí, mais uma vez Trazendo a importância De discutir esses temas Nesse ano, 2022 Um ano de eleições Da importância que Esses espaços de poder Esses espaços de tomada De decisão De formulação de políticas públicas Eles sejam espaços Que sejam, de certa maneira Tenham mais o rosto Da população brasileira A gente acredita que Ter o rosto Da população brasileira Nesses espaços Será Uma medida trivial Até para que a gente Tenha políticas efetivas Que reduzam um pouco A desigualdade Do nosso país Obrigado É a vez agora De Ivina Souto Da empresa paraibana De comunicação Fazer a pergunta Ao advogado Jefferson Nascimento Cumprimento o nosso convidado De hoje E os colegas também Continuando a falar Sobre representação política Sobre cidadania O que mais afeta A democracia Na sua opinião A desigualdade social A impunidade Para crimes cometidos Ou descrédito atual Na classe política Bom Obrigado pela pergunta Ivina Na verdade Acho que há um misto Nesses elementos Acredito que O que nós Na Oxford Brasil Buscamos ressaltar São esses efeitos Perversos Das diversas facetas Das desigualdades Tanto a desigualdade De renda As igualdade social As igualdade de gênero A desigualdade de raça Todas essas desigualdades Elas acabam De certa forma Confluindo Para que a gente Tenha uma democracia Que ela seja frágil Uma democracia Inacabada Que ela não pôde Exercer todo o seu potencial E isso acaba Se refletindo Em diversos aspectos Para trazer também Um dado Relacionado a isso Quando a gente fala Nesses diversos aspectos Da desigualdade Como as desigualdades Elas acabam De certa maneira Premiando A grande parte Dos problemas Que nós enfrentamos No Brasil Fizemos também A Oxfam Brasil Tradicionalmente Faz a cada ano Uma pesquisa De opinião Junto com o Datafolha Para captar Um pouco A percepção Da população A respeito A respeito Das desigualdades Brasileiras Também acredita De certa maneira De certa maneira Trabalhar As desigualdades Nos seus diversos aspectos Acho que ela está Um pouco na raiz De todas essas questões Que você muito bem Pontuou Evina E vamos girar Temos muitos assuntos Para tratar Com o advogado Jefferson Nascimento Da área de justiça social E econômica Da Oxfam Brasil Quero chamar agora Carla Soraya Da TV Ceará Olá Juracy Meu cumprimento Aos colegas De bancada virtual Ao público Que nos acompanha Principalmente Ao Jefferson Nascimento Nosso convidado De hoje Jefferson O censo Escolar 2021 Divulgou ontem Dados Que nos deixam Cada vez mais Preocupados Esse censo Foi realizado Em parceria Com o IDEP Que é ligado Ao Ministério Da Educação E apontou o seguinte 653.499 crianças Até 5 anos Saíram da escola Nesse período Desde 2019 Até 2021 A queda Mais expressiva Foi registrada Em creches Particulares A rede pública Também teve uma queda Mas foi bem menor Ou seja Significa que nem A classe média Média alta Matriculou Essas crianças O que está acontecendo E esses impactos Já vão começar A ser sentidos A partir desse ano Do próximo ano Ou dos próximos anos A demanda Nas escolas públicas Vai aumentar Porque a economia Não está Conseguindo dar conta As pessoas Estão perdendo O seu poder Aquisitivo As crianças Vão chegar Na creche Na escola Aliás Sem ter passado Por pré-escola Por pré-escola E por creche E aí Isso vai ter Um impacto Que vocês já conseguiram Já estão pensando Em estudar Em fazer Algum tipo De avaliação Sobre como Isso vai se refletir Na educação No futuro Também Dessas crianças Adolescentes E futuros Os trabalhadores Obrigado pela pergunta Carla Pergunta super importante Esses dados Relacionados Ao censo Educacional Trazendo aí Mais um aspecto Desse impacto Também Da pandemia Que causou Com relação Ao acesso A rede escolar E sem sombra De dúvida Falar em educação Falar também Em uma política Pública social Com impacto Um alto impacto Esse tipo De política social Na redução De desigualdades Da mesma forma A queda Das matrículas A quantidade De pessoas Crianças Adolescentes E jovens Que ficaram fora Desses estabelecimentos Sem sombra De dúvida Vai impactar De uma forma Significativa Também Nessas desigualdades E eu conjugaria Um pouco Esse dado Que você trouxe A usados Que o IBGE Também apresentou Também nessa semana A respeito Do desemprego A gente teve Um pequeno recuo Do desemprego Recente No último trimestre De 2021 Muito Também A responsabilidade Um pouco Desse recuo Por conta Das contratações Temporárias Do final de ano Que é algo Tradicional Mas ainda assim Uma taxa Elevada De 11,6% Caiu um pouco Mas ainda Continua uma taxa Elevada Mas um dado Desse Levantamento Do IBGE Que também Se conjuga Um pouco Com essas informações Sobre o censo Escolar Que é a queda Da renda Do trabalho A gente voltou A ter uma queda Da renda Do trabalho Para o menor valor Desde o início Da série histórica Em 2012 Então a gente Está tendo Alguma recuperação Do emprego Mas essa recuperação Do emprego Se dá Por meio De trabalhos Muitas vezes Precarizados Com menor Volume De renda E cabalmente Essa maior presença De jovens E crianças No estabelecimento Escolar Isso vai impactar No longo prazo Também As oportunidades De geração De renda No longo prazo Então no curtíssimo prazo A gente tem queda Da renda Da renda real Advinda do trabalho A gente está Numa queda constante E esses números Com relação A educação Mostram que Esse cenário As condições Que poderiam reverter Esse cenário Logo depois Da pandemia Também estão sendo De certa maneira Minadas Pelo impacto Dessa redução Das matrículas No ensino Tanto público Quanto também privado Obrigado Mais uma vez Jefferson A nossa hashtag Pra quem quiser Fazer perguntas E comentários É Giro Nordeste E vamos a participação De Paiva Rebouças Da TV Universitária Do Rio Grande do Norte Boa noite Horacir Boa noite Colegas de bancada Você que assiste Nosso programa Jefferson Você acompanhou Todos nós acompanhamos O presidente Jair Bolsonaro Gastou 26 milhões Nos cartões Corporativos Da presidência Isso é 19% a mais Do que gastou Dilma Do que gastou Temer Aí o ministro Das comunicações Que inclusive Aquilo do Rio Grande do Norte Fábio Faria Postou um vídeo Do Bolsonaro Comendo Frango Farofa Etc Uma tentativa De passar Uma imagem De sujeito Humilde Uma repetição Daquela imagem Do pão com leite Condensado Associa Associar sujeia A falta de educação A mesa Com a pobreza É uma das formas Como as elites Vêem a pobreza No Brasil Muito obrigado Pela pergunta Acho que ela Ela tem tudo a ver Um pouco Com esse cenário De desigualdade De renda Desigualdade social E um pouco Até como A própria classe Política Ela trata Um pouco Dessas temáticas E como elas Priorizam De certa maneira Até a imagem Daquilo Que elas querem Representar Você mencionou Muito bem A questão Dos gastos Da presidência Acho que teve Muita repercussão O aumento Dos gastos Da presidência Que não tem Paralelo Com os ocupantes Da presidência Anteriores E eu destacaria Ainda Já que a gente Está falando De orçamento E ligando um pouco Também com a pergunta Que a Carla Havia feito Anteriormente O fato Que Enfim Logo nesse início De ano Muita gente Ainda está voltando Um pouco De férias O Congresso Nacional Agora Nessa semana Começa A retomar A sua agenda Mencionar Que nesse período Agora No começo Do ano Em janeiro A gente teve A sanção Do orçamento De 2022 Pelo presidente Bolsonaro E essa sanção Do orçamento De 2022 Trouxe um corte De 3,2 bilhões Em áreas Como por exemplo Os orçamentos Ministério do Trabalho Da Previdência Da Educação Desenvolvimento Regional E Cidadania E aí Mencionar Um pouco Esse paralelo A gente tem Essas informações De gastos Sem paralelo Na presidência Da república E por outro lado A gente tem Cortes Em ministérios Centrais Em políticas públicas De combate A desigualdade E destacando Entre eles A redução Um corte Do orçamento Por exemplo Do Ministério Da Educação Da ordem De cerca De 700 Milhões De reais 740 milhões De reais Principalmente Dentre as áreas Que sofreram cortes Está um programa De educação Básica De qualidade Teve uma redução Orçamentária De acordo Com esse corte Feito pela presidência Da república Agora no começo De 2022 Na ordem De 400 milhões De reais Então A gente está Óbvio Num contexto Sem dúvida De alguma maneira De uma crise Também Orçamentária Uma crise Eventualmente De arrecadação E aí também A importância De falar um pouco Também Do debate Respeito De reforma tributária Mas ao mesmo tempo A gente quando vê As áreas Que sofrem mais impacto Dos cortes orçamentários A gente tem Esse direcionamento A áreas tão importantes A pressão De desigualdades Com esse destaque Para cortes Do orçamento Do Ministério Da Educação De quase Um bilhão De reais Então isso É importante Ser destacado Obrigado E temos mais perguntas Para o advogado Jefferson Nascimento Agora é o momento De falar com Estela Mari Saldanha Da TV Universitária De Recife Em Pernambuco Olá Juraci É uma honra Sempre Estar aqui Com vocês Todos É uma honra Também Receber você Jefferson E Eu queria Direcionar Minha pergunta Para um ponto Que é tratado Ali No relatório A desigualdade De mata Da Ops From Brasil Um dos pontos Esse Ao qual eu quero Me referir Fala Da violência Econômica Que é gerada Por políticas Estruturais Em favor Dos mais ricos Trazendo isso Para o caso Brasileiro Eu te pergunto Se o modelo Paulo Guedes O ministro Da economia Se esse modelo Paulo Guedes Impõe ao Brasil Hoje Uma violência Econômica Obrigado Tua pergunta Sala Mari Sem sombra De dúvida Né Esse relatório Né A desigualdade Mata Que foi lançado Há duas semanas Ele trabalha Um pouco Com essa ideia De violência Econômica No sentido De tentar De certa maneira Mensurar O impacto Fatal Da desigualdade Né Dessas desigualdades E esse impacto Fatal Que é aquele número Que trazemos Que no período Da pandemia A desigualdade Teria matado Cerca de 24 mil Pessoas Ao redor Do mundo Por dia O que dá Uma pessoa A cada quatro Segundos Pelos diversos Efeitos Aí Pelo efeito Por exemplo Da Aumento da pobreza Aumento da fome Da dificuldade De acesso A serviços De saúde Por exemplo No contexto De pandemia Da morte Evitável Por exemplo Pela falta De acesso A vacinas Contra a covid Ou ao aumento Por exemplo Da violência De gênero Dos feminicídios Uma parte proporcionada Pelo contexto De redução Da renda De mulheres E esse contexto Também De aumento Do trabalho De cuidado E dessa proximidade Muitas vezes De homens Agressores Então Alguns dados Falando também A respeito Dessa aumento Da violência De gênero No contexto Da pandemia E falar um pouco Do governo federal Hoje em dia De certa maneira Também é falar A respeito disso A gente Mais uma vez Voltando ao debate Anterior Que fazíamos Sobre O orçamento Acho que no ano passado A gente acabou discutindo No final do ano Um pouco O debate A respeito Dos limites Do teto de gastos Que a Oxfam Brasil E diversas outras Organizações De todo o país Que se reúne Em uma coalizão Chamada Coalizão Direitos Falem Mais Tem destacado O impacto Do teto de gastos Da emenda condicional Do ano e cinco Ao longo do tempo Na redução Por exemplo Dos orçamentos De políticas sociais Principalmente Políticas públicas Sociais Discricionárias Há uma parcela Dessas políticas públicas Que elas têm O seu orçamento Meio que garantido Por pisos constitucionais Como saúde E educação Mas há uma série De gastos discricionários Que acabaram Tendo redução Nesse período Por conta De medidas Estratos de gastos Entre eles Por exemplo Para voltar A um exemplo Que eu mencionei antes Os orçamentos Por exemplo De programas De redução De violência Contra a mulher A gente tem Levantamentos Mostrando que Houve redução Dos orçamentos Dessa política Pública De políticas públicas De combate A violência Contra a mulher É um tema Especialmente Importante De mencionar Porque hoje É aniversário Inclusive Da ativista Maria da Penha Que deu origem Cuja luta Deu origem A lei Maria da Penha Muito importante No combate Da violência Contra a mulher Obrigado Mais uma vez Jefferson Quem está assistindo Ao Giro Nordeste Pode fazer perguntas E comentários Nas nossas redes sociais Instagram Facebook Youtube E Twitter E vamos girar E falar agora Com Pedro Nascimento Da TV APNP Em Sergipe Olá Juracy Olá colegas Bancada Meus cumprimentos Também ao pessoal Que acompanha a gente De casa E ao nosso entrevistado De hoje Jefferson De acordo Com a FGV Social Que é da Fundação De Túlio Vargas Atualmente Aqui no Brasil Quase 28 milhões De pessoas Vivem abaixo Da linha da pobreza O auxílio emergencial Ele fez com que Esse número Não fosse Ainda maior Mas Ainda é extremamente Preocupante A situação Atual Para o senhor Que acompanha Esse cenário Há uma perspectiva De melhora Para este ano Diante de tantos Aumentos De energia Gás De cozinha Alimentos E outros Cursos mensais Olá Pedro Obrigado pela pergunta Enfim A gente Tem acompanhado Com alguma Preocupação As perspectivas Para este ano De 2022 Como você bem Mencionou Acho que o auxílio Emergencial Ele teve Um papel Importantíssimo Principalmente No primeiro ano Da pandemia Vale Ressaltar Que A primeira versão Do auxílio Emergencial Que teve Duração Desde Abril De 2020 Até agosto De 2020 Agosto Setembro De 2020 Foi responsável Para que o Brasil Naquele momento Tivesse a menor Taxa De pobreza Enfim Registrada Na história Então Teve Um efeito Extremamente Positivo Naquele momento De certa Maneira De De certo Modo Possibilitar Condições Para que houvesse Isolamento Social A despeito De tudo Da posição Contrária Do governo Federal Até hoje Respeito Do tema E a gente Vê que A partir de então O próprio auxílio Emergencial Ele foi se Reduzindo de Valores De cobertura Até chegarmos Ao cenário De hoje Que o auxílio Emergencial Foi substituído Por um Auxílio Brasil Que é um Substituto Por sua vez O Bolsa Família Que uma Política Pública Que foi Meio Construída A partir De remendos Uma Política Pública Construída De certo Modo Sem ter Uma Focalização Que era Um dos Fatores Tão Importantes E que fez Com que O Bolsa Família Fosse tão Premiado E comemorado Ao redor Do mundo Então a gente Começa esse ano 2022 Um ano Que a pandemia Continua entre nós Um ano Em que O desemprego Continua alto Um ano Em que A gente Tem uma Perspectiva De inflação Alta Principalmente De inflação De alimentos Com o seu Principal Programa Social Programa De transferência De renda Como um Substituto No qual a gente Não tem ainda Uma certeza A respeito Do seu Alcance E nem Do seu Valor A gente tem Uma garantia Do valor Do auxílio Do auxílio Brasil Até o final De 2022 Então Nos preocupa Muito Inclusive Esse aspecto De certo modo Até eleitoreiro Do auxílio Brasil Que parece Estar menos Preocupado De certo modo Servir como Um colchão De proteção Para a população Brasileira Em condição De maior Vulnerabilidade Menos Preocupado Com isso E mais Preocupado Talvez Em ser Uma garantia Eleitoral Para o governante Da vez Que concorre A reeleição Em outubro Obrigado Jefferson E vamos Agora a participação De Marcos Saldanha Da Rádio Timbira No Maranhão Olá Sempre uma honra Um prazer Enorme Com essa bancada Bancada Retada Esse olhar Nordestino Sobre o Brasil E a minha pergunta É o seguinte Jefferson Há uma frase Atribuída Ao Eduardo Galeano Que diz o seguinte Vou ler aqui A justiça É como uma serpente Que só morde Os pés descalços E como aumentam Os pés descalços E a fome Da serpente Nesse período Que a gente vive Eu queria que você Me falasse um pouquinho Sobre essa desigualdade Legalizada Institucionalizada Eu vou Tirar um pouco O peso Da política Que claro É indiscutível Mas entrar um pouquinho Na justiça Qual é o peso Dessa justiça Também Na questão Da desigualdade Quer dizer O judiciário Também tem sua parcela Que às vezes A gente No debate político Dá uma Aliviada Para eles Obrigado pela pergunta Marcos Extremamente relevante A gente acaba Muito centrando O debate No papel do executivo E do legislativo E acaba não falando Tanto do judiciário Que sem sombra De dúvida Tem um papel importante Inclusive Acho que nos últimos anos A gente tem visto O judiciário Principalmente As cortes superiores Sendo acionadas Meio como sendo Um árbitro Entre os poderes Legislativos E executivo Entre o governo federal Os governos estaduais Então A gente tem Diversas medidas De garantia De proteção E de controle Da covid Por exemplo Tendo sido Arbitradas Pelo poder judiciário Principalmente Do Supremo Tribunal Federal Mas por outro lado Acho que Focar Somente nos tribunais Superiores Acho que é insuficiente Ao mesmo tempo Que a gente vê Esse cenário Diversos casos Tem aí surgido No noticiário De ações judiciais Que de certa maneira Demonstram Como o judiciário Em alguma medida Ele está muito distante Da realidade das pessoas Há um número Considerável De ações Que a gente tem visto No noticiário Por exemplo De pessoas De pessoas que têm sido Presas E detidas Por pessoas Que por exemplo Vão e furtam Um alimento Pessoas em situação De extrema necessidade Que vão Em um pacote De bolacha E alguma coisa Desse tipo E a própria doutrina Do crime De bagatela Não tem sido aplicada Em grande parte De água Para cozinhar Para os seus Filhos Na sua casa A água Estava cortada Ela pegou Dois baldes de água Para cozinhar Para os seus filhos E isso fez com que Ela fosse presa Ela ficou quatro meses Detida Por conta Dos baldes de água Que ela utilizou Na verdade Ela responde Do processo Não está detida Mas ela responde Do processo Quer dizer Uma mãe Pegando água Para cozinhar Para os seus filhos Isso em Minas Gerais Ainda Um estado Em que a gente tem Alguns crimes ambientais Célebres Alguns envolvendo Inclusive Contaminação de água No qual a gente Não vê De certa maneira A mesma Atividade A mesma Enfim A veemência Do judiciário Em buscar os responsáveis Por esse tipo De violação Ilícito Então acho que Esses casos São muito exemplificativos De como o próprio Judiciário Vê esse contexto De desigualdade social E de renda No nosso país Triste situação Obrigado mais uma vez Jefferson Esta entrevista Está sendo exibida Por televisões E rádios públicas E vamos a mais uma pergunta Daqui da Bahia Para o advogado Jefferson Nascimento Da área de justiça social E econômica Da Oxfam Brasil Jefferson Qual a sua opinião Sobre o valor Do salário mínimo Atual no Brasil E a diminuição Da jornada de trabalho Para com isso Abrir novos empregos E diminuir A desigualdade Obrigado pela pergunta Enfim Falar em salário mínimo E falar principalmente Na questão do aumento Do valor real Do salário mínimo Sem sombra de dúvida É falar em redução De desigualdade de renda Diversos estudos Têm apontado Que Se a gente pega Os últimos 20 anos A gente teve Uma redução Da desigualdade De renda De forma Contínua Entre o começo Dos anos 2000 Até mais ou menos 2015 Há diversos fatores Por trás Dessa redução De desigualdade Que os especialistas Também apontam Como por exemplo A implementação De políticas De maiores orçamentos De políticas públicas Principalmente De educação básica Mas uma das medidas Que assegurou Essa redução Da desigualdade No período Foi uma política Constante De valorização real Do salário mínimo Desse período E como sabemos Todos Essa política Ela teve uma reversão A partir da crise De 2015 E desde então A gente tem Uma mera reposição Da inflação Nesse período E isso acaba De certa maneira Fazendo com que Essa política Tão importante Ela tenha Esse impacto De redução Da desigualdade E obviamente Acho que é sempre Importante falar Que falar De valor Do salário mínimo Não dá Para a gente Mencionar Essa temática Sem mencionar O contexto Inflacionário Que a gente vive Principalmente Do contexto Da inflação De alimentos Então a gente Sabe que Quanto mais pobre A pessoa Mais ela gasta A maior É a parcela Da renda Que ela gasta Com alimentos Então Falar em aumento De inflação É falar Principalmente De diminuição Do poder De renda Para as pessoas Mais pobres Quer dizer A maior parte Da parcela Da renda Das pessoas Mais pobres Vai para alimentos Os alimentos Eles têm Sofrido uma inflação Acima Da média Inflacionária Acho que isso É muito importante É óbvio também É mencionar Que estudos Importantes Importantes parceiros Da sociedade civil Importantes estudos Têm mostrado Que como por exemplo O Diese Que faz esse levantamento Tradicional A respeito Daquele que seria O salário mínimo Necessário Para atender As condições básicas De Enfim De alimentação De educação De saúde De lazer O Diese Tem apontado Que o salário mínimo Ideal Para atender Todas essas condições Estaria por volta De 5.800 reais Então Há uma distância Muito grande Entre aquilo Que seria o essencial Para garantir O mínimo Para as pessoas E aquilo que a gente Tem na realidade E o pior de tudo É saber que cada vez mais A população Está encurralada Não sabe o que fazer No dia seguinte Se vai ter comida Para colocar na mesa No dia de amanhã Obrigado mais uma vez Jefferson E temos mais perguntas Vou chamar agora Novamente Henrique Douglas Da TV Antares No Piauí Jefferson O meu amigo Saldanha Colocou Uma provocação À mesa Importante A gente sempre fala No executivo Legislativo E fala um pouco Do judiciário E junte-se a isso Jefferson Essa questão Da discussão Do estado mínimo Que está presente Nesse discurso Mais liberal E esteve também Muito presente Nessa questão Que se relaciona A pandemia E veja só você Como O judiciário Pode se comportar Com todas Essas Intercalações Estado mínimo Essa situação De pandemia E muita pobreza Como O judiciário Pode Remexer As entranhas Do executivo E do legislativo Para dar um Diarrudeio Para usar um termo Bem Perezinense Dar um Diarrudeio Nessa chaga social Recente Que são Os moradores De rua No país Obrigado Tua pergunta Henrique Acho que Enfim Eu falo Estou falando De São Paulo E acho que Falar Na população Em situação De rua É um tema Acho que De especial Importância Enfim Em grandes cidades Como o caso Aqui por exemplo De São Paulo No qual É patente E é muito Claro O aumento Da população De rua E isso É um reflexo Em grande parte Também da perda De renda Muitas vezes As pessoas Com a redução Da sua renda Elas tem que escolher Onde elas vão Aplicar seu dinheiro Eu tenho Dinheiro limitado Eu vou comprar Comida Para mim Para os meus filhos Ou eu vou pagar O aluguel Eu vou comprar Comida Então eu não tenho Pagar aluguel Então eu vou Acabo morando Vou morar Na rua Ou vou morar Em uma situação De enfim De uma situação Habitacional Inadequada E isso também É importante É importante Mencionar Nesse contexto Que a gente Tem visto Ao redor Do país Enchentes Chuvas Torrenciais Também Impacto Desses eventos Climáticos Decorrentes Um pouco Desse cenário Também De mudança Climática E a gente Teve Inclusive Uma declaração Do presidente Da república Que as pessoas Vão morar Na encosta Não deveria Estar morando Nas encostas De barrancos Deviam prever O futuro Deviam prever O futuro Então Isso também Demonstra Um pouco Essa insensibilidade Com esse contexto Mais amplo E acho Que isso De certa Maneira Essa é uma pauta Por exemplo Que a gente Viu chegar Também ao judiciário Durante a pandemia E aí Mais uma vez Tentando talvez Trazer Um aspecto Positivo Desse debate E do papel Do judiciário Uma ação Especificamente Que foi Chegou ao Supremo Tribunal Federal Sendo relatada Pelo ministro Luiz Roberto Barroso Referente A despejos Durante a pandemia Existe uma ação Que está vigente Agora Que interrompeu Os despejos Durante a pandemia A ideia É justamente Pensar Que numa situação Excepcional Que é uma pandemia A pandemia Do novo Do coronavírus Que tem Entre as suas medidas Recomendadas Que as pessoas Guardem Isolamento Social Quando possível Fiquem em casa A gente tem A manutenção Por exemplo De medidas De despejo Das pessoas Em condição De vulnerabilidade Social Social Então Essa ação Que chegou Ao Supremo Relatado Pelo ministro Barroso Justamente Pedindo Que fosse Suspenso Esses processos De despejo Durante o Período Da pandemia E essa ação O efeito Da decisão Da decisão Está vigente Foi renovado No final Do ano Mas a gente Sabe Que enfim Possivelmente Ao longo Agora De 2022 Esse vai ser Um tema Que vai ser Revisado E a gente Vai ver Mais uma vez Nessas cenas Tão comuns Das pessoas Em condição De vulnerabilidade Social Sendo colocadas Para fora Do seu local Onde elas Estão tentando Sobreviver E muitas vezes Para o terreno Ficar livre O terreno Nada vai ser Construído ali Nada é feito Então Esse tipo De coisa É algo Que o judiciário E nesse caso Que eu trouxe Especificamente Teve um papel Positivo De alguma maneira A suspender Os despejos Nesse período Obrigado Mais uma vez Jefferson Quem está Acompanhando o Giro Nordeste Pode fazer Comentários Nas nossas Redes sociais Instagram Facebook Youtube E também Twitter E vamos falar Mais uma vez Com Ivina Souto Da empresa Paraibana De comunicação Como advogado Doutor Em direito Internacional E defensor Dos direitos Humanos Como o senhor Está acompanhando O caso Do assassinato Do jovem Congolês Moise Kabangabe No Rio de Janeiro É possível Fazer uma análise De que Aquelas pessoas Que o espancaram E o mataram Elas estão Rejeitando O estrangeiro Ou dá Para interpretar Como um caso Como mais um caso De racismo Aqui no país Muito pertinente Pergunta Acho que na verdade Talvez seja Uma confluência De fatores Acho que tem Um elemento Óbvio Me parece De racismo Mas acho Também Há um contexto Um pouco Talvez De xenofobia E acho Talvez mais Um pouco Na própria Condição De maior Vulnerabilidade Que as pessoas Migrantes Refugiadas Elas acabam Vivendo A gente Tem visto Estudiosos Os pesquisadores Têm destacado Esse fato Que a condição De refugiado Ou de imigrante Dentro dos países Geralmente As pessoas Têm uma situação De maior vulnerabilidade Às vezes Vulnerabilidade Até legal É vulnerabilidade Social e econômica O fato Delas Às vezes Estarem no país Uma condição De certo modo Juridicamente Precária No sentido Que elas estão Aguardando Algumas vezes O reconhecimento De status De refugiado Muitas vezes Essa condição Enfim Pessoas Exploram A situação Delas Por conta Dessa situação De alguma Fragilidade Acho que a gente Tem casos Também Ao longo Dos últimos Dez anos Por exemplo De pessoas Migrantes Submetidas A trabalho Análogo A escravo Em algumas fazendas No interior Do país Em condições Degradantes De trabalho Em alguns frigoríficos No sul do país Então De alguma forma Esses fatores Eles acabam Trabalhando Em conjunto E no caso Específico Acho que é muito Importante Você mencionar O assassinato Do jovem Congolês No Rio de Janeiro Que foi Até o local Que ele trabalhava Reclamar Seus direitos Reclamar O pagamento Da sua renda Pelo trabalho Que ele tinha feito E foi Espancado Até a morte Então Uma situação Gravíssima E acho Que ela Retrata Um pouco Esse ambiente De certa maneira De extrema Violência Que a gente Tem no nosso país Então Eu só mencionaria Acho que você fez Um pouco Um gancho Da questão Internacional Que nesses próximos dias O Brasil Está sendo Visitado Pelo subcomitê Das Nações Unidas De combate À tortura O Brasil Ele é Parte de um tratado Internacional De combate À tortura E os integrantes Desse comitê Que são especialistas Independentes Estão no Brasil Agora Fazendo algumas visitas Justamente Para verificar De que forma O Brasil Tenha respeitado Seus compromissos Relacionados A esse contexto De tortura E certamente Essa temática Ela vai ser levada Também A esses especialistas Que tem visto Com preocupação O aumento Tanto da tortura Como casos De execução E de violência Principalmente Contra a população Negra Obrigado Nós seguimos Com mais questões Para o advogado Jefferson Nascimento Da área de justiça Social e econômica Da Oxfam Brasil É o momento De mais uma pergunta De Carla Soraya Da TV Ceará Jefferson Eu queria tocar Numa questão Que tem a ver Ainda Com a primeira pergunta Que é por conta Das crianças Que não conseguem Ter acesso A escola A desindustrialização No país Está aumentando Cada vez mais Por outro lado A população Que não tem qualificação Vai sendo cada vez Mais substituída É o caixa eletrônico É o caixa No supermercado Onde você vai lá E passa suas compras E resolve tudo É o ônibus Sem o cobrador Então tudo isso Faz com que aumente O número de desempregados E aí as pessoas Acabam indo Para o subemprego Ou então Para a escravidão Ou o trabalho Análogo à escravidão E que o número Também está crescendo Demais Em algum lugar Do mundo Que tenha passado Por esse tipo De situação Houve alguma reviravolta Já se tem Uma solução Para esse tipo De problema Que possa ser aplicada Aqui no Brasil Para que a gente Contenha isso no futuro Não Acho a pergunta E super pertinente Inclusive Porque Há poucos dias A gente teve O dia Nacional De combate Ao trabalho escravo E a gente também Tem visto Indicadores Muito preocupantes Do aumento Do número De pessoas Resgatadas De condições Análogas A escravidão E ao mesmo tempo Também A própria redução Dos orçamentos E políticas De combate A esse tipo De situação Talvez o vínculo Que eu faria Com a sua pergunta Carla É mencionar O fato De que Em alguma medida Acho que realmente É um contexto Super desafiador Um pouco De mudança Do mercado De trabalho Um pouco Da substituição Da composição Da renda A gente tem visto Um aumento Do setor De serviços Um pouco O que a gente Chama De economia 4.0 Então De certa maneira Os jovens Eles têm sido Especialmente Impactados Por esse cenário Quando a gente Pega Eu falei agora Há pouco Da taxa De desemprego Um pouco Maior Que 11% Quando a gente Pega essa taxa Nos jovens É uma taxa Muito maior Então E isso Cabalmente Demanda E exige Que a gente Reflita A respeito De algumas Políticas Que poderiam Ser adotadas O Brasil Tem algumas Políticas Importantes Relacionadas A esse tema Com a lei De aprendizagem Por exemplo O jovem Aprendiz Que obviamente Ela Pode passar Por aprimoramentos É importante Que ela passe Por aprimoramentos E a gente Tem visto Justamente O contrário Disso No final No final do ano Passado Por exemplo Algumas informações Dando conta De que Havia projetos Querendo mudar A lei de aprendizado No Brasil Para que Tirasse E veja só Como se liga Um pouco A sua pergunta Carla Tirar Da lei de aprendizado A obrigação De que as pessoas Frequentem a escola Então O binômio Da lei de aprendizado É justamente Que você Frequente a escola E nesse período Você tenha Um aprendizado Para que Terminados Os seus estudos Você consiga Ingressar No mercado de trabalho Então Algumas propostas Exatamente Então você vai Tirar esse requisito Que a pessoa Frequente a escola Quer dizer O que você vai Estar fazendo Na prática É justamente Precarizar ainda mais Porque ela vai Terminar o período De aprendizagem Não vai ter a formação Que possibilitaria Que ela tivesse Um emprego Com uma renda maior Então Você vai De certa maneira Prolongar Esse ambiente Um pouco De serviços Precarizados De empregos Precarizados Com uma renda menor Então Isso é Extremamente cruel E afeta Principalmente A população Mais jovem Pois bem Vamos girar Mais uma vez Quero chamar Novamente Paiva Rebouças Da TV Universitária Do Rio Grande Do Norte Vou trazer Alguns dados A matéria Recente Do jornal Tribunal Do Norte Aqui de Natal Mostrou que Os procuradores Do Ministério Público Federal Aqui do Estado Receberam 1,3 milhão Somente Em verbas Indenizatórias No mês De dezembro De 2021 Aproveitando Que foi trazido A tona Essa discussão Sobre o judiciário Eu queria acrescentar Mais informações Lembrando que Desde 2016 Setores do Ministério Público E da Justiça Brasileira Ascenderam Como salvadores Da pátria Mas acabaram Sendo desmascarados Em parte Com seus processos Viciados Incompetentes E seletivos Agora Esses salvadores Da pátria Inclusive Alguns São candidatos A parte disso É Uma reportagem Não muito Antiga Da super interessante Mostra que Nós temos O trigésimo Judiciário Mais lento Do mundo Ou seja Ineficiente Quanto o atual Modelo Do judiciário Amplia as Desigualdades No Brasil Muito obrigado Paiva Acho que A sua pergunta Ela é Muito importante Porque ela conjuga Alguns elementos A gente está falando Um pouco da questão Da desigualdade De renda E a gente tem Eu acho que Nada É tão exemplificar Exemplifica Também Essa desigualdade De renda Do que Esses Supersalários No serviço Público E aí Muitas vezes Esses Supersalários No serviço Público Que muitas Vezes Estão ligados A trabalhos Do judiciário Os sistemas De justiça Magistrados Procuradores Enfim Promotores Acabam De certa Maneira Sendo aquela Imagem Que as pessoas Acabam Utilizando Por exemplo Para De certa Maneira Justificar O debate A respeito De reforma Administrativa Olha só Temos que Reduzir O tamanho Do estado Porque O estado Ele é muito Pesado A gente tem Servidores públicos Com instabilidade Supersalários E aí Quando as pessoas Falam isso Elas estão pensando Justamente Nesses Empregos Servidores públicos Que você Mencionou Paiva E o que Acaba fazendo Com que as pessoas Têm uma visão Distorcida Tem alguns Levantamentos Que mostram Muito bem Como esses Supersalários Eles são A exceção Do serviço Público Alguns Levantamentos Mostram Que a gente Tem hoje No Brasil Cerca de Um pouco mais De 11 milhões De postos Públicos De trabalho Desses 11 milhões De postos Públicos De trabalho Se a gente Pegar de cada 100 servidores Públicos 22 são Professores E a Renda média Dos professores É uma renda Que está Paritária E para baixo Da renda Que eles ganhariam No setor Privado Muitas vezes Isso é utilizado Olha só Os salários Públicos Eles estão Eles têm Estabilidade E os servidores Públicos Eles ganham Acima do equivalente No setor Privado Isso só é Realidade Para um Pequeno grupo De servidores Públicos Então A gente Acaba pegando Esses casos Justamente Inclusive Para você Promover De certa Maneira Também Um pouco Desmonte Dos serviços Públicos E mais uma Vez Acho que é sempre Importante Mencionar Quem defende A redução Dos serviços Públicos Quem defende A redução De políticas Públicas Está defendendo Algo Que não tem Respaldo Dentro do que Aquilo que a População Brasileira quer Mais uma vez Trazendo dados Essa pesquisa De opinião Que a Ocção Brasil Realizou No ano Passado Que a próxima Edição Vai sair Provavelmente Agora no Primeiro semestre Mostra que Existe um Grande apoio Da população Brasileira A manutenção De serviços Públicos Sociais Universais Então a gente Faz várias Perguntas Inclusive Sobre Por exemplo Direito A creche Direito A saúde Pública Direito A tratamento De saúde E você Quando você Pergunta Para quase Todas Essas Questões Se as pessoas Acham Que você Deveria ter O fornecimento De creche De escola Primária Ensino Superior Atendimento De saúde Para quem Pode pagar Só para quem Não pode Pagar Ou se Para todo Mundo A maioria Da população Apoia Que seja Para todo Mundo Não só Para quem Não pode Pagar Quer dizer Existe Um grande Respaldo Em políticas Públicas Sociais Universais E políticas Públicas Sociais Universais Elas Necessitam De servidores Públicos Então Reduzir o estado Reduzir o número De servidores Públicos Vai Contra De certa Maneira Aquilo Que a maior Parte Da população Acredita Serviços Públicos Universais Com uma Garantia Constitucional Que é o que Nós temos Em 88 Essa galera Que está no poder Sempre aparece Com uma solução Milagrosa Para os Problemas Do Brasil Como por exemplo A reforma Trabalhista Os Incautos Acreditam Lançam A ideia Mas os Problemas Sociais Do Brasil Se tornam Ainda Maiores Um problema Obrigado Jefferson Mais uma vez Vamos falar Agora com Estela Maris Saldanha Da TV Universitária De Recife Em Pernambuco Microfone Estela Jefferson Você citou Há pouco O aumento Real Do salário Mínimo Como um Instrumento Importante Para reduzir As desigualdades E vamos focar Aqui nas desigualdades Brasileiras Na página Lá da Oxfam Vocês apresentam Outras propostas Também E todas elas Obviamente Factíveis Como por exemplo Educação Como pilar Do desenvolvimento Eu queria Contrapor Essas propostas Que vocês Apresentam Aquilo Que o pesquisador Jessé Souza Chamou De elite Do atraso Porque muitas Vezes Você muda O governo Mas os poderosos São os mesmos É possível Vislumbrar O Brasil Com essas Desigualdades Diminuídas É possível Eliminar A morte Decorrente Da desigualdade Se a gente Tem A elite Do atraso Uma grande pergunta Mas enfim Eu acho que A saída É um pouco Naquilo que Nós falávamos logo No início Salamares Eu acho que tem um elemento Importante Eu acho que Talvez o nosso Papel Que a gente sempre Tenta trazer Também Para o Nox No Brasil É sempre Enfim Falar sobre desigualdades Falar sobre desigualdades No Brasil No Brasil É sempre um tema Muito difícil Porque as pessoas Olham essa pauta E olham esse cenário Brasileiro É muito fácil Você ficar Sem esperança Você ficar Para baixo Triste Ver um beco Sem saída Não ver possibilidade De mudar Um cenário As coisas Sempre foram assim E sempre vão ser E a gente sempre Tenta De certo modo Mostrar Como Essas desigualdades Elas não são Desigualdade Porque o Brasil Ele É A terra do Brasil Ela é uma terra Que proporciona Desigualdade Não é isso Na verdade As desigualdades Elas são construídos E São opções políticas Então Nada No nosso exemplo No nosso Contexto recente Nada exemplifica Mais isso Do que O O auxílio emergencial O auxílio emergencial Como a gente já falou Anteriormente Uma política Que ela foi Construída No âmbito Da sociedade civil Ela foi Avançada No congresso nacional Principalmente Pela oposição E depois Ela foi encampada Pelo governo federal Foi uma política Responsável Teve um impacto Importante Para que A gente tivesse O menor patamar De Miséria No Brasil Registrado Enfim Pela FGV social E pelo IBGE Isso No meio De 2020 Durante a pandemia A gente Com esse retrato Conseguiu Reduzir A miséria Durante a pandemia Vendo que isso Foi resultado Desse investimento Público Em política social Em política social De transferência De renda E a gente Vendo esse cenário A gente conseguiu Fazer com que Seis meses Depois O nível De miséria No Brasil Retornasse ao patamar Que a gente tinha Em 2012 Então a gente fez Durante a pandemia Reduzir para o menor patamar Seis meses Depois A gente retrocedeu Quase Enfim A oito anos Então assim No espaço De seis meses O que é isso? Isso é escolha política Na verdade Então a miséria Ela não existe Por acaso A miséria A gente sabe Os instrumentos E a gente não tem Um pouco Nosso papel Inclusive É de certa maneira Mostrar isso A miséria Ela acontece Por uma escolha A gente escolheu A gente está Confortável Que isso continue Ocorrendo Então é um pouco Isso Talvez o que o Gessé Ele traz É um pouco Quem é que está Por trás Esses instrumentos Que fala Olha Eu estou tranquilo Que as pessoas Continuem dessa forma Então Acho que isso é importante Acho que é um pouco Com esse contexto Da pandemia Também utilizar Esses exemplos Para mostrar Como essa realidade É uma realidade É uma escolha nossa E é uma escolha nossa Também pensar Em talvez mudar Quem está ali Para tomar essas decisões O Giro Nordeste Está terminando Quero agradecer A participação Do advogado Jefferson Nascimento Coordenador de Pesquisa Incidência em Justiça Social E Econômica Oxfam Brasil Jefferson Muito obrigado 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 Júlia C Obrigado Obrigado Meus companheiros Enfim Estamos à disposição Aqui na Autosão Brasil Um grande abraço E obrigado Até lá.